. Saudações! Netwebática! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube! Estamos a jogar Fortnite com um novo mod experimental da Epic Games que envolve, então, Grenade Launchers, Rockets teleguiados e... Aliás, Mísseis teleguiados e Rockets. Portanto, estamos aqui agora todos iguais. Estamos a jogar Rocket! Vamos apanhar aqui os Rockets todos. Bem, depois deste... Desde que hoje vamos tentar ir aqui para um sítio que é as Colinas Assombradas. Aliás, a gente vai aqui mesmo para cima. Como é que isto aproxima? Eu não sei para onde é de ir, mas vou tentar ir para ali. Tipo, quase a direito. Uou! 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 Isto é uma estratégia que a maior parte do pessoal utiliza. Foi mais depressa. E, portanto, hoje já tem 89. Pessoal, já sabem, subscrevam o canal. Não se atrapalhem na subscrição. Deem um comentarizinho. Um feedbackzinho. Portinho com os vossos amigos. Vou tentar aqui subir. Não é preciso ir aqui este. Porque este basicamente tem de tudo. Não vem ninguém atrás de mim. Isto é fixe. Aqui também não há ninguém. Vamos cair aqui em cima da torre. Vamos cair o primeiro tesouro. Munições. Vamos lá em baixo, né? Vamos lá em baixo. Estamos dentro do círculo, está tudo orientado. Não há nada, ok. Aqui há um tesouro de cada lado. Já só há 40 pessoal, já só há 40 gares a jogarem. Aqui há as garnadas para nada. Ainda há aqui este. Ainda tem que bater um tesouro. Bem, não parece nada. Seja possível então. Só aqui este. Tem 1, 2, 3. Tchau, gente. Tem 1, 2, 3, 3. Tchau. Aqui dentro desta casa eu não sei o que é que tem. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Aqui não sei se haverá alguma coisa útil. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Por aqui a vidinha toda. Aqui dentro da casa eu não sei. Aqui dentro da casa eu não sei. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Aqui dentro da casa eu não sei. Aqui dentro da casa eu não sei o que tem. Aqui dentro da casa eu não sei se vejo aqui alguém. Vou começar aqui. Como é que está? Isto agora vai acompanhar aqui a sessão, e é. É a sombra do Rocket. O que é? O que é? Não há ninguém aqui, sério. Obrigado. 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 Uhuhuhu! Concentrado, pá! Uhuhu! Bem-bá! Já fugiu-se, o canal não tem paredes, pá! Fãs! Bem, espero que tenham gostado! Acho que é a minha primeira vitória-real! Portanto... Muito bem! E... NetWeb is off! Não se esqueçam de apoiar o canal com a subscrição, o toque no sininho, os comentários e a partir dos vossos amigos. Fortnite... First! NetWeb is off! Tchau! Tchau!